Olá, meu nome é Larissa Assunção e vou apresentar o trabalho que tem como título Otimização e caracterização de nanopartículas do azeite de dendê híbrido Unawe com co-produtos de jaca. Bom, o azeite de dendê híbrido Unawe é resultado do cruzamento de duas diferentes espécies de palmeiras. A palmeira africana, que é lais guinense, e a palmeira americana, que é lais oleífera. É uma variante de óleo superior em carotenoides. Ele é mais insaturado também do que o convencional. Apresenta uma baixa acidez, porém, essas características fazem com que esse óleo seja mais suscetível aos processos de oxidação e termooxidação. Então, o nanocapsulamento surge como alternativa para proteger justamente esse azeite desses processos de degradação. Além disso, os encapsulantes biodegradáveis advindos de co-produtos de vegetais, como por exemplo a farinha na semente de jaca, torna-se uma alternativa interessante do ponto de vista da sustentabilidade e também por conter um alto teor, geralmente de fitoquímicos, compostos biotivos, fibras, entre outros compostos. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente otimizar e caracterizar nanopartículas contendo esse azeite híbrido, utilizando a técnica de homogeneização, com a farinha da semente de jaca como encapsulante. Em relação à metodologia, para a obtenção dessas nanopartículas, nós utilizamos a técnica de homogeneização, seguindo a metodologia de Ferreira Ribeiro e colaboradores de 2022, onde a gente tem uma fase orgânica, onde está presente ali o azeite de dendê. E essa fase orgânica é gotejada lentamente numa fase aquosa, contendo esse encapsulante, que no nosso caso é a farinha da semente de jaca. Então, essa amostra é submetida, então, à evaporação do solvente, com a rota evaporação e rota evaporador. Então, a gente obtém as nanopartículas aqui em forma de emulsão. Quatro diferentes razões de massa entre esses encapsulantes, que é a farinha da semente de jaca e o óleo, foram testadas, a gente tem quatro formulações, em diferentes concentrações de material de parede, para óleo, que aqui a gente tem 2 para 1, 1,56 para 1, 1 para 1 e 0,86 para 1. Então, as formulações que apresentaram os melhores parâmetros em relação ao tamanho da partícula, o índice de polidespercibilidade e o potencial zeta, foram submetidas, então, a caracterização da eficiência desse processo de encapsulamento e também a avaliação do teor de carotenoides totais desse óleo extraído da nanopartícula. Em relação aos resultados, na tabela 1, a gente pode observar os valores referentes ao tamanho da partícula, o índice de polidespercibilidade e o potencial zeta de todas as formulações que foram testadas. Em relação ao tamanho, nós podemos observar que todas as formulações apresentaram um tamanho monométrico, porém, a formulação D, ela se destacou em relações demais, apresentando um tamanho menor, que foi 194 nanômetros, assim como também um menor índice de polidespercibilidade, o que indica uma boa uniformidade em relação ao tamanho dessas partículas. Em relação ao potencial zeta, ele foi superior nas formulações B e D, o que indica ali um potencial zeta interessante em relação à estabilidade dessas monopartículas e também o menor potencial de agregação dessas partículas. Então, diante desses resultados iniciais melhores da formulação D, ela foi submetida à análise de eficiência do processo de encapsulamento, onde a gente observou um valor superior a 80%, que também é bem interessante, para aplicabilidade, e o teor de carotenoides totais, que ficou em torno ali de 604 microgramas por grama, o que está dentro dos parâmetros preconizados pela legislação internacional, pelo Códex. Então, nós podemos concluir, a partir desses resultados, sobre o potencial dessas monopartículas, com produtos de jaca como encapsulante, como alternativa sustentável e viável para a aplicação dessas monopartículas na indústria de alimentos. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, ao CEPLAC pela doação das amostras desse azeite híbrido, à Embrapa, à CAPES pelo apoio em relação à minha bolsa de doutorado, e ao CNPq pelo apoio financeiro do projeto. Muito obrigada!